Luiz Antônio Camargo de Mello, Procurador-Geral do Trabalho, esteve em Uberlândia e concedeu uma entrevista coletiva à imprensa falando das ameaças contra o Procurador de Uberlândia, Paulo Veloso. A situação ocorreu no último final de semana. O Procurador teria sido perseguido por membros ligados ao Sindicato dos Vigilantes, a diretoria desse sindicato, entre eles o vereador da cidade, Juliano Modesto, que é também presidente do sindicato. Durante a coletiva, o Procurador-Geral do Trabalho explicou que esse ato fere o princípio constitucional da democracia e que o Ministério Público do Trabalho não vai se curvar diante dessas ameaças. Ele disse, inclusive, que isso não é uma ameaça somente contra a pessoa do Procurador, mas sim contra a instituição. E vamos tomar providências administrativas hoje, aqui, ao longo do dia. Nós teremos sucessivas reuniões, vamos avaliar todas essas situações. Não só da questão aqui da Procuradoria do Trabalho no município de Uberlândia, de feitos que estão em andamento. Vamos buscar o melhor enfrentamento possível para proteger o procurador que foi ameaçado, para proteger a família desse procurador também. Mas vamos proteger principalmente a instituição. Eu repito, a agressão é institucional e o enfrentamento também se dará de forma institucional.